Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de notícias do The Gamer Inside Brasil. Essa semana vamos falar sobre o esquenta da Game Jam Plus, lançamento de Slash Quest, Josh Journey com demo disponível e mais. Todos os links informativos estão na descrição do vídeo. Convidamos você a votar na notícia que achou mais interessante pela aba de comunidade. E não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar os nossos lançamentos. Do dia 4 ao 8 de outubro de 2020, vai acontecer um esquenta da Game Jam Plus. A Game Jam Plus é uma maratona anual de desenvolvimento de jogos, criada com o intuito de promover e orientar novos estúdios independentes e apoiar sua entrada na indústria de jogos. Por conta do crescimento do evento, esse ano ele vai contar com um aquecimento que apresenta painéis e palestras de uma variedade de adeptos da indústria de jogos, especialistas e autoridades, projetados para fornecer uma visão valiosa da indústria de jogos para os estúdios em expansão. O esquenta vai acontecer nos canais da Game Jam Plus no YouTube e Instagram e para saber mais pode conferir o site do evento. Slash Quest vai sair dia 2 de outubro para a Apple Arcade. Slash Quest surgiu em 2015 na Game Jam Undundari, onde ficou em primeiro lugar por voto popular. E, desde essa época, os desenvolvedores passaram por vários altos e baixos até conseguirem chegar na versão atual. Criado pela Big Green Pillow e Morarguy Studio, o jogo é de aventura em que o jogador vai controlar um protagonista não tão habilidoso. Em Slash Quest, a Espada da Rainha está perdida em uma terra distante e Chip vai cumprir a missão de levá-la de volta ao castelo. Mas nada é tão fácil assim, afinal, a grande espada que fala não é nada simples de se controlar. O título vai contar com 12 níveis, batalhas contra chefões únicos, 8 diferentes personagens, itens cosméticos, habilidades e mais uma série de características para deixar a experiência do jogador ainda melhor. Além de, claro, apresentar bonitos visuais e trilha sonora original que aumentam o charme do título. Josh Journey Darkness Totens está com demo disponível na Steam. Desenvolvido pela Província Studio, o título segue o estilo beat'em up, com artes feitas à mão, onde o jogador tem que enfrentar hordas de inimigos. O game se inicia quando a entidade maligna chamada Sombra da Escuridão passa a enviar criaturas terríveis para o mundo das províncias. E assim, heróis representantes de cada uma delas partem em uma missão com o objetivo de derrotar os cruéis inimigos. Com quatro personagens jogáveis possuindo habilidades únicas, Josh Journey vai oferecer combates massivos e dinâmicos, além de emocionantes lutas contra chefões a fim de trazer a paz para o mundo. Nós já jogamos a versão anterior de Josh Journey no site da Gamer Brasil e você pode conferir pelo link na descrição. Pocket Bravery está com demo disponível na GameJolt. Em desenvolvimento pela Estateira Studio, Pocket Bravery é um jogo de luta inspirado em clássicos dos anos 90 e estética baseada em jogos da Neo Geo Pocket Color. O título visa fornecer desafios inovadores com um sistema de combate único e diferenciado. A versão Alpha conta com dois personagens jogáveis, modo multiplayer, modo versus contra a máquina e modo de treino. Em desenvolvimento pela Little Giants Studio, Miragem está com demo disponível no it.io. Miragem é um jogo de aventura e plataforma em que o jogador vai explorar o vale dos sonhos perdidos, lugar misterioso que possui uma magia que faz todos caírem no sono. No game, o jogador terá que enfrentar desafios, bem como pegar itens pelo vale a fim de aumentar seu tempo de exploração no local. Cada vez que você cair no sono, será levado novamente para o ponto inicial, fazendo com que não consiga explorar todo o universo de uma vez. Na versão da demo, será possível conhecer uma das quatro áreas do game. Marcos English Quest está disponível no it.io. Criado como trabalho de conclusão de curso pelo Felipe S. Leite, O título é um RPG que busca ensinar inglês de maneira divertida. O game acompanha Marco, o jovem que trabalha em uma biblioteca e tem a vontade de aprender inglês. Dessa forma, ele e o seu gato embarcam em aventuras dentro de livros da literatura inglesa, onde vão interagir com pessoas e mudar histórias. Ao longo da jornada, o jogador vai coletar palavras em inglês para poder solucionar puzzles, cumprir missões e responder quizzes. Todas as palavras coletadas ficarão salvas em um dicionário com as suas traduções e significados. A demo de Marcos English Quest é apenas um protótipo e conta com uma pesquisa de feedback para avaliar a continuidade do projeto, bem como complementar o TCC do desenvolvedor. Chess Brain, criado pelo Caio Flávio, saiu para a Steam. O título é de puzzle baseado em xadrez, onde você terá que traçar o caminho correto para o rei chegar ao seu destino, evitando que ele seja morto durante o caminho. Com outras peças no seu caminho, em Chess Brain será necessário montar estratégias cuidadosamente para poder concluir cada uma das 30 fases. Fases essas que se tornam mais desafiadoras ao decorrer do gameplay. Slide Stories Neko's Journey está disponível para a Steam. Criado pela Recreation Mix Games, o jogo é um puzzle minimalista em que o jogador vai acompanhar a jornada de Nina e seu gato por lugares encantadores. Com quebra-cabeças de slides, onde você precisa reorganizar as peças, o game contará a história através das artes animadas feitas à mão. O game apresenta diferentes dificuldades, conquistas, além de trilha sonora original que fornece uma ambientação relaxante ao jogo. E então, o que acharam das notícias novidades? Se curtiram, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Confiram também no comentário fixado a matéria sobre as notícias semanais no site dos nossos parceiros Combo Infinito. Se você é um desenvolvedor e gostaria que a gente mostrasse os seus projetos ou jogos aqui no canal, nos envia uma mensagem para o nosso e-mail que está na descrição. Nos acompanhe no Facebook, Twitter e Instagram para ficar atualizado dos nossos vídeos e notícias. Confira também a nossa sessão de comunidade onde postamos conteúdo dos nossos canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Este é um conteúdo em parceria com o Inside the Gamer Brasil. e até o próximo vídeo. E aí